Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor ponto. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, depois de um bom tempo, agora a gente vai dar continuidade no nosso The Last of Us Parte 2 aqui. O cara que vai ficar faceiro com esse vídeo aqui é o nosso parceiro Kiko, que certeza que ele vai gostar desse vídeo aqui. Galera, a gente parou aqui após aquela cena lamentável do que aconteceu com o Joel, a gente está agora em busca de vingança, tá bom? Eu nem lembro mais os controles do jogo, mas... Eu sei que aqui ó, R1 para selecionar a arma, entrar no modo de escuta, L2 a mira, R2 atira, aqui é para selecionar as armas, setinha, beleza? É só me lembrar certinho, né galera? Que faz tempo que eu não quadrado esse ataque. Eita, joguei o tijolo. X é para correr, pular? Para correr, deixa eu ver. R1 é para o modo de escuta. Deixa eu tirar esse negócio da mão antes que ela, né? Galera, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações também para ficar ligado nas novidades aí do canal, beleza? Vamos dar continuidade com bastante frequência agora no nosso The Last of Us Parte 2. Good All 4 também a gente vai zerar. Vamos conseguir fazer bastante vídeo agora referente a esses assuntos, tá bom? Então estamos aqui com a nossa querida Ellie e a Dina, que também está nos ajudando. Galera, deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Como que corre? Que eu não lembro como que corre, cara. Não lembro mesmo. Como que ela guarda a arma? Eu não lembro. Ah, é só selecionar o que você quer. Beleza. Acho que é só apertar... Ah, R1 guarda a arma. Não, R1 troca a arma rápido, na verdade. Acho que para correr é o L1, né? Não lembro, cara. Não lembro como é que faz para correr. Deixa eu ver aqui. Sério mesmo. Faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui. A última vez que eu joguei foi com vocês aqui, ainda no último vídeo, tá? A gente vai dar continuidade certinha aqui. Visualizar controles, esquivar-se, manter pressionado, o L1 corre. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos para cima, vamos ver o que tem que fazer aqui. Se eu quero tirar essa arma aqui da mão. Tem como? Tem como, Ellie? Guarda a arma, Ellie. Como que é? Guarda a arma. Como que guarda a arma? Ah. Vamos lá. Vamos subir no cavalo. Nossa senhora. Vocês veem que eu estou tão perdido aqui que eu não sei nem subir no cavalo mais. Eu me abaixo. Vamos lá. Vamos para cá, né? Deixa eu ver onde que é o nosso objetivo. Vamos pegar o mapa aqui. A gente está aqui. Já fomos em vários lugares ali. Temos um prédio para cá para a gente procurar. FUKFIDRAGATE já. Acho que passemos por ali. Se não passamos, vamos voltar. Mas vamos naquela WLFL. Ali em cima ali. Primeiramente, para a gente ver o que tem aqui. Então, é só a gente seguir reto aqui e virar para a direita ali. Bom. Se bem que não tem como a gente passar aqui. Acho que era isso que eu estava tentando resolver no último vídeo. Que é como ligar essa parada aqui para abrir o portão. Vamos ver aqui. E a foda é que a gente liga esse negócio aqui e faz muito barulho, né galera? Deixa eu aumentar o volume da minha TV. Porque eu não estou escutando absolutamente nada aqui. Galera, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu já falei, compartilha com a galera aí. Que eu garanto que a galera vai gostar aí. Agora fez barulho, hein? Agora eu acho que vou ter que abaixar o volume da minha TV. Vocês viram? Aí, boa. Então vamos lá, galera. Ligar a lanterna. Como eu falei, tipo, gameplays assim eu não gosto de deixar muito... Ficar muito falando, né galera? Porque vocês querem aproveitar e ver ali certinho o que está acontecendo. Então só um momentinho, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Então vamos lá. Tomara que não tenha muito inimigo por perto, né? Cara, fazia tanto tempo que eu não jogava isso aqui. Isso aqui é tão bom, cara. Tão genial, tão bonito esse jogo, né? Vamos devagarinho, né? Para ver se não tem inimigo aqui. Vamos ver se a gente já está. Isso, vamos virar à direita agora. E ver se não tem nada ali dentro, cara. Vamos ver. Olha essa água, mano. Ela está garuando ainda. Está garuando. E aqui é onde eu moro também está garuando. E aí? Onde você está? Onde você mora? Está garuando também? Galera, acho que é aqui que a gente tem que entrar nesse prédio, galera. Nesse prédio. Como é que a gente vai entrar nesse prédio? Será que a gente está indo muito para frente? É, a gente já está indo muito para frente. Então a gente tem que voltar e tentar entrar nesse prédio aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Porque não tem nada, cara. Não mostra nada aqui, ó. Aqui. Beleza. Galera, não estou vendo nada de entrada aqui. Ou estou... Não, não, não estou, não. Não, não, não. Pior que não dá. Eu acho que não dá para entrar por ali. Vamos ver. Vou dar uma olhada. Mas eu acho que não dá, não. Deixa eu ver se dá para subir por aqui. Mas eu acho muito difícil. Aqui não tem como subir. Só tem como bater. Galera, deixa eu ajustar rapidinho aqui. Porque essa TV minha é outra. Então está meio grande essa tela para mim aqui. Está muito grande. Escala de zona segura. Encolher. Ó, olha só. Vocês estavam vendo? É diferente. A outra tela era maior. Então acaba que... Fica melhor agora aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Ah, e agora ficou bom. É, realmente, galera. Acho que a gente vai ter que ir para frente. Porque não tem nada aqui. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos lá. Desligar a lanterna. Vamos subir no cavalo. E vamos ver o que dá, né? Vamos ver. Acho que é lá para frente mesmo. Onde a gente tem que ir. Para a esquerda tem alguma coisa? Para a esquerda não. Aonde a gente já foi. Né? Então, só lá para baixo tem a... Fidra Gate. Eu acho que é aqui na WFL. WLF. É uma coisinha que a gente tem que ir, na verdade. Vamos lá. Como eu falei para vocês, os vídeos geralmente dão 30, 40 minutos. Uma hora. Está tranquilo. O importante é vocês aproveitarem e se divertirem assistindo a gente, tá? Vamos ver. Fidra. Aqui não deve ter nada. Vamos ver. Vamos dar uma olhada ali naquele... Essas coisas aqui. Já vou, já vou, já vou armado. Vocês estão vendo o nível do negócio, né? Cara, eu não sei porque eu estou batendo. Ainda estou meio perdido nos controles, galera. Nos controles. Como é que guarda a arma? Eu não lembro como é que guarda a arma, para vocês terem ideia. Não. Vamos recarregar. Não sei como recarrega também. Olha só. Estão vendo? Eu estou muito desligado. Não sei como recarrega. Como é que recarrega a arma? Olha só. Meu Deus. Eu estou muito desligado. Galera, eu acho que é por aqui mesmo. Não tem muito o que fazer. Não tem o que... Aonde subir. Não tem nada. Então, é para lá mesmo. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Galera, ele ataca a sua. Nossa, o Max não sabe nem jogar mais e tal. Interagir, imobilizar-se. Vamos com a arma. Agachar-se, deitar-se. Pular, subir, corpo a corpo. Escutar. Recarregar ao R2. Usar, manter pressionado. Nossa. Vocês estão na ideia de como eu estou perdido nisso daqui. Vamos lá. É para cá mesmo. Vamos lá. Nossa, que susto, cara do céu. Não, mas isso aqui vai... Eu abri o modo foto de uma maneira tão bizarra aqui. Agora, que eu vou até tirar uma foto disso daqui, cara. Meu Deus, cara. Mano. Eu não sei nem como tirar foto aqui. Eu já me assustei demais agora aqui. Não tem como tirar uma foto aqui, ó. Eles não permitem o modo câmera nessa parte. Nossa, mano. Que susto. Caraca, deu cura aqui para trás. Vamos lá. Vou ficar quietinho agora. Vamos ver o que aconteceu. Ah, não, mano. Mataram o nosso cavalo, cara. Que sacanagem, hein. Mano, a gente foi capturada. Tem que se arrastar até a 12. Vamos pegar a 12. É só um tirinho na cabeça, filho. Só para acalmar o amigo ali. Ele vai pisar na mão dela, certeza. E já era. Moiou. Moiou. O que será que vai acontecer, galera? Eu não faço ideia, sério. Eu assisti essa série inteira para a Tia Mendoza Fan uma vez, mas eu não lembro de nada. Nada, nada, nada. Cara, é o mesmo cara que mataram o Joel, mano. Ah, agora a gente vai fazer a limpa. Ou não, né? Ah, não vai, né? Não pode? Ah, não vai, né? Cara, esse jogo é muito lindo, mano. Muito lindo mesmo. Espero que vocês estejam ouvindo bem o áudio do jogo, tá, galera? Enquanto isso, não esquece. Senta o dedo no like, isso ajuda bastante o nosso canal. Galera, eu também criei uma página no Facebook que eu vou estar compartilhando com vocês em breve, tá? Vou começar a postar algumas coisas lá também. Então vocês vão poder estar acompanhando a gente aqui. E também pelo meu perfil principal. Do Facebook, que é onde é o meu perfil lá do... Onde eu criei a página, tá bom, galera? Não esquece, também tem o link aqui do WhatsApp aí, do grupo do WhatsApp do Kiko. Pra gente conversar sobre o PS3 também. E muito mais. Vamos lá, vamos curtir isso daqui, galera. Que faz muito tempo que eu não jogo Elécio Fuzzle. Então, eu não faço ideia do que vai acontecer. Mano do céu, cara. A Dina sentou o aço no outro, doida. E o carinha ali... O carinha ali... Não, não chegou a matar a Dina, não. Ela só caiu, cara. Acho que aqui agora a gente tem que se livrar dessa mão aqui. O que tem que fazer? Ah, triângulo. Nossa, eu não vi o negócio ali, cara. Olha, que bacana. Você tem que movimentar a mão, mano. Que insano isso daqui, cara. Isso aqui é muito bom. Vamos lá, vamos cortar aqui que o pau vai entourar agora. Mano, esse cara não vai matar a Dina, cara. Não, desde o livro. Ai, que delícia. Galera, se estiver almoçando, por favor, você pode dar uma pausa no vídeo. Pular um pouco pra frente, que é meio... Infantil a cena que aconteceu aqui agora. Caraca, mano. A Dina sentou o aço no mano ali, a Ellie... Foi e matou o outro só com uma leve... Canivetada na guela, mano. Meu caralho. Será que dá pra tirar uma foto? Será que dá? Não, não vou tirar essa foto. Eu vou dar uma thumb muito pesada pra vocês. Cara, de certeza vai ter gente aqui. Certeza, se abaixa aí, mano. Tá tirando. Ellie. Você é louca. Você é louca. Vamos lá. Certeza que vai aparecer aqui. Ui. Ih, acabou. Acabou a bala. Não, eu também sou... Cara, eu tô... Eu quero dar um só. Ah, mas bendito. Ui, ui, ui. Se pega, cara. Se pega... Hum... As caras, mas eu tô muito ruim de vista, mano. Meu Deus do céu. E eu tenho tiro. Ah, só tenho... Ai, ai, tem uma bala só. Ah, mas o que que eu tô loucando, cara? É só... Ó. Fogo. Cara, deve ter a mina ali, ó. Opa. Vamos pegar... Nossa, derrubando o computador aqui. Não, mas cara, eu fui muito certeiro. Olha só. Direto na mulher, cara. Direto. Direto, 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 direto. Galera, me desculpe pela... Ótima mira que vocês viram que eu tô, né? Porque faz tempinho que eu não jogo. Faz tempinho? Não, faz muito tempo. Vocês até... Faz tempo que estão sem vídeo no canal referente a isso. Galera, deixa eu ver uma coisa aqui. O que que dá pra gente criar? Ah... Ah, dá pra criar essa daqui. Vamos criar, então. Beleza. Não, não vou jogar não, L. Não, L. Pelo amor de Deus, L. Se segue, se facho. Vamos lá. Certeza que vai pra esse gente aqui. Vamos correndo e se abaixa já. Nossa, é munição demais. Ai. Nossa, na face. Ai, ai, nojenta. Ai, mulherzinha tentada. Pode não. Agora você vai levar um pouco também. Nossa. Ela me matou, gente do céu. Vocês viram como eu tô... Tô muito fora de ritmo aqui. Vamos de novo, vamos lá. Dá nada, dá nada. Pega a munição aqui adoidado, porque vai precisar. Nossa. Nossa. Caraca, mano. O cara me deu só uma. Mano, eu tô muito vendo. O cara vai me matar. Se abaixa ele. Pelo amor de Deus. Asse, cara. Sai, sai, sai. Ai, nojenta. Cara, a mulher apareceu do nada, mano. Eu tô muito desligado nesse jogo, galera. Muito desligado. Vamos voltar. Acordar aí. Chega mais. Correram pra lá. Foi. Ah, errei. Ah, que pior. Ah. Se abaixa. Pera a vida. Sai, moeda. Meu Deus, galera. Eu tô muito perdido. Muito, 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 muito. Vocês tão vendo, né? Não preciso nem falar muito, né? Cara, eu gastei bala à toa. Munição? Até tenho. Vamos recarregar logo essa arma aqui. Galera do céu. O que que tá acontecendo aqui? Munição. Pega a munição. Pegar a pistola. Porque a pistola é bom, cara. A pistola é mais rápida. Nossa, cara. Eu matei todo mundo. Só. Todo mundo, mal dizer, né? Todo mundo aqui que eu enfrentei, somente no soco. Soco, tudo. Cara. Como que recupera a vida? Nem lembro, mas pra você ter ideia. Vamos ver se a gente acha munição, alguma coisa do tipo aqui. Achei ele fora. Vou baixar-se. Vamos pegando as munições que temos. Eu tô viajando, galera. É só segurar aqui, ó. Pra ver se eu escuto. R1, R1. Tá vendo? Tô falando pra vocês que eu tô desligado, cara. Vocês não tão ligado. Vocês não tão ligado que eu tô ligado. Que eu tô desligado. Vamos lá. Aqui parece muito cena, enfim, zumbi, né? Mas não tem nada. Tá só agindo ali. Vamos, vamos. Em breve eu pego os ritmos de volta aqui. Vamos lá. Tô viciado nesse jogo aqui, cara. Eu gosto demais. Gosto demais. Opa, muniçãozinha de 12. Acho que o certo é a gente carregar a arma, né? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar a outra aqui. Recarrega. Opa, não é aqui, é. É aí, já foi. Boa. Cara, é isso. É isso. Vamos lá. Tem munição nessa outra que é mais forte. Não, vamos pegar de cima mesmo. É só acertar na cabeça. É só acertar, né? Não tem muito segredo. Aqui eu tô errando demais, cara. Errando demais. Se eu não errar, eu consigo acertar. Obviamente, né? Se eu não errar, eu acerto. É meio óbvio. Vamos lá. A gente tem que procurar recursos também, né, galera? Tem que dar uma olhada em todo o mapa aqui pra ver se não tem nada. Nada interessante. Ó, ó, ó. Tem coisinhas por aqui. Vamos lá, Gina. Acho que agora a gente já pegou o que tinha que sair do meio, ué. Nossa senhora, vamos lá. Ah, aqui vai ter inimigo. Certeza. Certeza. Não é possível. Os caras tão ligados, né? Agora a gente apareceu. Tem alguma coisa? Garrafa? Tem. Tem. Ah, cara, eu não consigo enxergar nada. Nossa senhora! É ali, em cima de você! Tem mais! É um intrudo! Não deixe ela escavar! Acho que vem daquele lado. Ai, 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 ai. A gente tá voltando, a gente tá voltando. Atacou a tijolada. Vai que é uma só. Pofte! Porta! Pegar essa pistola minha, né? Me pegou? Vamos ver. Pegou mesmo? Olha, ela é mulher de palavra, cara. Vocês viram só? Ela falou que me pegou e realmente me pegou. Olha lá. É a Gina que ela... É. Então, tá de boa. Caraca, mano. A mulher me sentou um pelotas na cabeça aqui que foi... Foi de deitar o cidadão, cara. Mulherzinha, como eu falei, é mulherzinha de palavra, hein? Eu falo muito... Agora eu te peguei. Realmente. Me sentou o aço. Pô, maravilha. Vamos lá, cara. Na hora. Na hora que eu precisava. Fazer um feijão. Uma panela de pressão aqui já. Carrega a arma. Você vai recarregar a arma? Não tem... Opa, opa. Comprimido, comprimido, comprimido. Boa. Vamos pegar recurso aqui, galera. Aproveitar porque vai precisar. Carrega a arma aí. Eu penso assim, cara. Se o mapa tá te dando recurso, tá te dando coisas... Sinal que o pau vai tourar. O meu pensamento, né? Se vocês acharem que não... Então tá bom, né? Tem que fazer. Ahn... Mais álcool. Garrafa. Beleza. Acho que a gente consegue criar um kit médico, óbvio. Óbvio. Criar molotov pra que... Se o kit médico é mais importante no momento. Beleza. O que a gente tem aqui? Acho que aqui eu não tenho mais nada. Tem que subir pra cima, né? Porque... Subir pra baixo tá difícil. Vamos lá. Cara, eu sou assim. Eu fico sondando todo o mapa, cara. Eu sei que eu perco muito tempo de gameplay fazendo isso. Mas... Pra vocês zerarem. Fazerem, tipo... A jogatina completa comigo é assim, né? Cara, tem que ser... A gente tem que... Desvendar o jogo inteiro, né? Tem pra cá alguma coisa? Ela foi pra lá. Mas eu vou pra cá porque eu sou... Sou... Independente. Não precisa ficar seguindo os outros. Mentira, que eu sou curioso mesmo. Acertei... Ó, ó, ó. Ó o que eu falei. Falei? Falei sempre tem coisinhas por aqui. Em algum lugar sempre tem coisas. Vai lá, ele. Cara, que pra mim tá estranho. Eu tô na frente da televisão aqui. Tá gigante as coisas. Então pra mim tá estranho. Não que se a tela seja grande. A tela é de 24 polegadas. É pequena. É um monitorzinho da hora. Só que... Tá dentro do meu rosto quase. Então o negócio é estranho de se olhar. Dino, dá uma olhada aqui. Já vou lá. Eita. Eita. Que porra é essa? Ah, mas tem gente ali, ó. O cara vai vir pra aqui, ó. O outro. Ó lá, ó lá. Nossa senhora. Mas é violento, né? É bruto. É bruto. Tirando. Eita desgraça. Cadê o cara? Eu atiro de trás. Meu Deus do céu. Que delicinha de tiro. Carrega. Tá, vai, 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 vai. Hum, eu vou te pegar por trás. Ah, tá achando que é quem? É, fiô. Tamo se aprumando. Tamo se aprumando. Tamo se ajeitando. Vamo lá. De novo tem que pegar o kit médico, né? Por quê? Ô querido, ó. Mais leva tiro do que mata, né, cara? Carrega essa arma aí, ali. Você tem que acertar 15 tiros pra acertar 1 na pessoa. Dois tiros aí já tá falhado, já. Ainda é pouco. Ó, parkour, parkour. Tá atirando, ó. Ih, hum. Vamo lá, galera. Cara, aqui não vai ter nada de interessante. Tem uma bola de futebol. Quem dera, a gente pudesse jogar. Vamo lá. Tem uma portinha aqui. Será que a gente tá entrando pela porta? Se joga aqui de cima e morre. Eu acho que o ideal é a gente entrar aqui pela porta, né? Que é um pouco mais seguro. Ah, tem recurso. Opa. Tem recurso que a gente tá pegando. Vamo lá. Acho que aqui é isso. Tem uma bancada aqui. Munição. Molotov. Não, ainda não. A gente vai pegando tudo que tem. Comprimidos. E vocês vão fazendo o quê, galera? Vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e compartilhando esse vídeo com a galera que eu garanto que todos vão gostar. Quem quiser ler, tá aqui, ó. Daqui em diante, mantém todos os intrusos. Matem todos os intrusos, né? Vamo mandar gente para encontrar a intrusa que falta. Voltem para a BAV até o fim do dia. Tragam todos os suprimentos possíveis. Ou disponíveis, né? Tanto faz. Fechou. Então, aqui já limos o que tinham que ler. Eu falei pra vocês que quem quiser leia, mas eu li errado. Porém, li. Então, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Deixa eu ver. Cara, eu não faço ideia de quanto tempo de vídeo tá, cara. Não faço ideia. Mas daqui a pouco a gente finaliza o vídeo e a gente continua de novo. Carrega a lanterna. Como eu falei pra vocês, agora a gente vai dar uma continuidade maior, tá? Nos vídeos, tá, galera? Podem ficar despreocupados quanto a isso. Vai ter vídeo diretão aí. Seja play 4, play 3, a gente vai tá fazendo vídeo com vocês. Tá trancada. A Gina me chamou, eu acho. Ué? A Gina tá lá e eu aqui. Será que não tem que sair pela janela? Ó, porque tem uma paradinha aqui. Não. Ali, ó. Sabia. Tem que sair pela janela. Em algum lugar tem que sair. Vamo lá. Galera, esse jogo é muito lindo, cara. O gráfico é sensacional. Segurando o triângulo. Boa. Sai você primeiro, Gina. Que se você levar um tiro, eu já sei que eu não posso sair. Vai lá. Maldade, né, galera? Deixa eu abaixar o volume do meu computador que tá não caindo barulho de WhatsApp pra vocês aí. Fica tudo, tudo. Olha lá, olha lá. Ih, ih, ih. Tem dois doguinhos. Agora ferrou, né? Os meninos estão uma semana inteira andando pra lá e pra cá. Atrás de vingança. Azeda de suor. O cachorro vai achar fácil. Certeza. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Acho que não tem nada aqui. O primeiro é que tem que purar. Purar. Pular ali, ó. Invadir a casa dos outros. Foda-se. Vai. E é isso mesmo. Quase caiu. Ó, tem azeite aqui, ó. Fazer um omeletão pra matar a fome. Mano, olha que da hora, cara. Tem vários. Ó, quatro da manhã. O disco aqui, ó. As quatro da manhã. Pula pra cá. Olha, olha. Rouparada jogada no chão. Explosivos. Não, e olha só, cara. O cara era streamer. Olha o tamanho do computador do cara nervoso, cara. Olha. CPUzão naquele branco antigo. Mas não. Quatro monitor. Impressorona da HP. Nossa, e eu tô quase morrendo de verdade aqui, galera. Tão vendo só? Achamos mais uma figurinha. Vamos dar uma olhada. E, ó. Quem quiser ler, leia. Pedro Rojas. 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 Sei lá. Cardio. Beleza. Pegamos mais umas paradinhas aqui pra gente poder melhorar nossas armas. Vamos lá. Por enquanto, acho que é suave aqui, né? Porque a Gina já tá lá fora. Cara, ela é bem intrometida, né? Ela vai se enfiando na frente e foda-se. Cara, acho que a gente tem mais munição. Então, recarrega essa arma. Pra não ficar aí, né? Eu já tô andando arcado, cara. Eu já tenho medo, já. Sou cabreiro demais. A gente precisa chegar na rua. A gente precisa chegar na rua, não. Obviamente. Vamos tentar chegar. Munição. Cara, eu fico muito de cara, mano. O jogo é sensacional. Mas quem que guarda munição na gaveta da cozinha, cara? Pelo amor de Deus. Eu falo como se eu tivesse uma arma e guardasse em outro lugar, né? Vamos lá. O cara tem aqui, ó. Pest-3zão fat, ó. Nervoso. Cara, tem que explorar bem esse cenário aqui, mano. Porque... Vocês viram, né? Tipo, cara de encrenca aquilo dali. Eu já vou abrir já. Mas vamos dar uma olhada aqui. Não, é a casa inteira. Todo mundo era streamer, cara. Olha só. É tudo dois monitor, três, quatro... O outro doido lá era quatro, né? Outro quarto lá. Cara, eu vou recarregar todas as armas primeiro. Antes da gente sair pra fora. Olha, vai catando as coisas aí, ele. Vamos lá. Vamos pegar essa... Trocar de arma. Vamos recarregar. Caso precisa, é só, né? A gente... A munição de 12 não tem mesmo. Essa aqui dá pra carregar. Beleza. E aqui vamos pegar aquela pistolinha mais simples. Beleza. Show. Vamos lá, né? Certeza que aqui vai dar BO. Então, vamos lá. Não de cara, mas... Tem uma ceninha aqui pra gente ver. Vamos lá. Galera, qualquer coisa eu faço esse vídeo aqui brutão, né? E finalizo ele. Faço em duas partes pra vocês, tá? Eu não faço ideia, galera. Se ele já deu meia hora, 30... 40 minutos, 50, 20... Não faço ideia. Estamos aqui bastante tempo. Vamos lá, né? O que será que eles vão ver? Vamos ver no mapa onde que a gente tá? Agora eu vou ficar quieto pra vocês escutarem aí. A gente vai ter que chegar ali agora, a estação de TV. Acha que ela ainda tá lá? Não, desculpa. Da hora desse jogo, mano. É o top que ele pega e joga você, tipo, de L pra Abby, né? Ele intercala entre as personagens. E é isso aí, né? A gente vai pra estação de TV agora. Versa Leia. Leia, lembrei da personagem da série The Good Doctor. Beleza. Cara, essa cama aqui tá boa, hein? Bonita. Aqui não tem nada. A gente tem que descer por aqui, provavelmente. Cara, tem um colchãozinho. Olha que da hora. Eu só me joguei mesmo. Vamos lá. Churrasqueirona dos caras. Aqui, pá. Aqui não tem nada. Beleza. Então vamos lá. Cara, ela fala que tem que sair pra rua. E realmente, a gente sai pra rua, né? E foda-se, né? Se tem alguma coisa ou não. Eu quero procurar recurso. Que conversa é essa aí, hein? Achei que tava fodida lá atrás. Olha só. Oh, oh, Nelidog. Que isso? Que isso, hein? Se bem que o jogo era pra maiores de 18, né? Então, tá suave. Fidra. Pra cá. Cara, vocês não sabem o quão eu tô ansioso pro dia 15 de janeiro. Max, por que que você tá ansioso pro dia 15 de janeiro? Cara, se você é fã do The Last of Us, você deve saber o porquê. Dia 15 de janeiro, nada mais, nada menos que o lançamento do live action, né? Ou seja, da série do The Last of Us. Cara, eu tô muito ansioso, cara. E ele vai se passar no primeiro, né? Primeiro The Last of Us. Não esse aqui, parte 2, né? O primeiro lá. E, obviamente, né? Certeza que se for bem, a série for boa, a galera gostar, vai ter a continuação. Porque ele foi criado pelo, tipo, criador do jogo mesmo. Ele foi diretor desse esquema. Desse filme. Dessa série, na verdade, né? Então, tem tudo pra ser uma série sensacional. Vamos ver se não tem ninguém por perto. Não. Nem sei se era por aqui, era por lá. Vamos ver o mapa. Opa. Ué, não tá dando pra ver o mapa. Tem um lado certo do mapa aqui, do negócio. Ué, ué. Não tá dando pra ver o mapa. Então, vamos tocando assim. Tem umas casinhas aqui. Vamos ali na parte da piscina, ver se tem alguma coisa. Além de água suja, vamos ver. Tá na hora de limpar essa pia. Essa pia. Essa piscina, hein? Opa! Caiu na água suja. Não tem nada. Vamos lá. Cara, que cenário bonito, mano. Que cenário bonito. Tem uma casinha aqui, né? Vou tentar entrar nessa casa. Roubar alguma coisa. Tem sangue. Então, que interessante. É, tem sangue. Então, isso aqui já é um pouco amedrontante. Nem sei falar mais as palavras, galera. Primeiro de que são. Tá lá. Uma maravilha hoje, hein? Temos que subir lá em cima. Sangue fresco. Vocês estão vendo? Estão vendo? Ah, mano. Que sacanagem. Eu tô assustado aqui já na frente da televisão, cara. E eu não tô escutando nada. Isso que a... TV tá na minha frente. Porque se eu aumentar o volume, você vai escutar o áudio do jogo e o áudio do jogo também. Só que o meu. Então, aí não é muito interessante. Vocês vão estar escutando duplicado, né? O negócio. Sangue fresco. Então, acho que a gente não deve estar aqui na casa, cara. Deve estar lá pra outro lugar. Porém. Porém. O sangue fresco vai pra cima, né? E é claro que a gente vai subir. Obviamente, cara. Nossa, mano. Eu tô vendo, gritando o vídeo aqui, cara. Mano do céu. Tenho certeza que esse cara vai grudar na perna da L. Não, e eu tô vindo. Falei? Ai! Que desgraça. Eu não vi. Mano! O cara veio por trás. Que medo. Cara, eu me assustei mesmo, mano. Vocês não fazem ideia, cara. Eu tô quase dentro da televisão aqui. Então, é muito imersivo, muito... Surpresa que o bagulho me pega aqui, cara. Galerinha, mais uma cartinha. Quem quiser ler, tá aí. Né? Só dar uma pausa no vídeo. Beleza. Vamos lá. Cara, eu sabia que o cara ia vir, mas... Sempre assim, cara. Você tá de frente pro negócio e o negócio vem por trás. Aí, se tá... Se eu tivesse pro outro lado do Vitor, ele não ia vir do outro quartinho. Certeza. Vida, cara. Vou pegar mais uma vida, Molotov fica pra depois. Olha, olha. Que nojento aqui. Ah, nojento, velho. Vem só tentar, gente. Não, porque, sabe, ó. Eu tava aqui. O cara tava aqui. Eu vi esse bolo no cobertor. Falei, o cara tá dormindo. Óbvio, né, que o zumbi ia tá dormindo. Ó, os caras tem... Não é óculos IR, não é webcam. Logitech. Beleza. Acho que agora a gente pode sair lá pra fora. Porque aqui não vai ter mais nada. Tem sim, tem um durex aqui, ó. Fita crepe. Então, vamos lá. Dá pra descer já agora. Vamos pra baixo. E vamos lá pra fora. Eu nem gastei bala, galera. Fui matei o bicho lá só no... No empurradão mesmo. Não tem que cuidar porque vai ter inimigo, certeza. Em algum lugar. Seja zumbi ou seja gente. Vai ter. Galera, acho que os caras vão tá aqui nessas casas. Mas vamos lá, vamos tocando assim. Vamos lá pra frente. Opa. Perdão. Perdão. Aqui por baixo, galera. Porque certeza que subir lá em cima eles vão tá lá. Aqui embaixo tá tudo fechado. Então o jogo meio que obriga a gente subir lá pra cima, né? Opa. Opa. Nem todo. Cara, meu maior medo é o quê? Estaladores. E eu não tô escutando nada. Eu vou aumentar o volume aqui um pouquinho. Vamos. Tá bom? Aí. No meio daí. Estaladores. E baiacus. Né? Vocês sabem que é o baiacu, né? Já jogaram um deles, só foi parte 1. Ou 1, na verdade. Eu tô com isso de parte 1 na mente. Nem joguei o parte 1, que é o mesmo 1. Só que, né? Com essa frescura de parte. Não joguei ainda. Mas é o mesmo do 1, então... Eu joguei sim. Só que tava com o nome diferente. E o gráfico, obviamente, né? Totalmente. Outro. Será que dá pra criar um molotov? Ainda não? Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu juro que escutei a voz de um carinha, mano. Que susto. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Aqui não. Não. Ah, aqui tem alguma coisa pra subir. Então já vamos ver. Se tá pedindo pra subir em algum lugar, a gente vai ter que subir mesmo. E é... E é aquela janela ali, provavelmente. No carro que tem alguma coisa? Não. Tô acostumado também jogando Days Gone. Muito carro que a gente vê, a gente tem que dar uma sondada, né? Os carros geralmente tem suprimentos, essas coisas. Espero que o áudio, como eu falei pra vocês, do jogo e o meu estejam intercalando de maneira boa, galera. Eu não mexi em nada da última vez que a gente fez vídeo. Então é pra tá meio padrão do último vídeo. Tá? Vamos lá. O jogo vai ser... Esse episódio aqui vai ser meio neutrão, galera. Não tem muito o que fazer, não. Tá? A gente tá... Caminhando, caminhando. Então... É meio que assim mesmo, tá? Vou pegar esse negócio aqui. Opa! Deixa pra cá aqui, ó. E olha, e olha. Usa a cabeça, tá vendo? Tá bom aqui, né? Dá pra subir, ó. Ai, ai, ai. Esse pera que eu já volto, eu não gosto muito, cara. Porque não é ela que vai sozinha. Eu tenho que controlar ela. Então não é muito interessante. Eu não sou muito fã dessas coisas. Vamos lá. Cara, eu vou pegar logo... Ah, não. Tem que ser aquela pistolinha mesmo, porque... Ela é mais silenciosa. Aqui os caras já não são streamer, tá vendo? Já tem um contadorzinho mais simples. Tem uma BMX aqui, ó. Certeza que é o quarto do CJ. Aqui não tem nada. Aqui vai ter coisa. Falei? Tem coisas. Ó. Armadilhas explosivas detonam se algum inimigo se aproximar. Pressione R2 para armá-las. Ah, interessante. Então são novas coisas pra gente. Receita desbloqueada. Armadilha explosiva. Ah, a gente já tem uma. A gente precisa de álcool. Aparentemente, né? Existe cilindro e explosivo, tá? Cilindro e explosivo. Não é álcool. Álcool é esse outro ali. É cilindro e explosivo. E a gente tem o que aqui, ó? Cilindro só não tem explosivo. Mas tem. Algumas coisinhas já tem. Vamos lá. Olha na gaveta. Munição. Beleza. Maravilha. Se aparecer um zumbi aqui, eu vou ficar muito puto porque eu rodei tudo aqui e não tinha nenhum. Ia ser muita sacanagem. Ó a plancha. Essa chapinha da Taif ali, ó. Ah, tem pra cá também, ó. Mais coisas. Que eu passei em branco. Ó, galera. Quem quiser ler também. Mais uma lidinha aí. Beleza. Vamos virar. Ver se tem alguma coisa. Tem mais coisas aqui também. E tá aí, ó. Beleza. Galera, vamos lá. Mais um pouquinho pra frente daí eu vou finalizar o vídeo e a gente dá continuação num outro episódio, tá bom? O vídeo não fica muito grande, galera. Muito extenso. Não vamos ficar uma hora assistindo eu aí, eu tenho certeza. Vocês nem gostam de me assistir. Tô brincando, galera. Eu sei que vocês são férias. Vocês gostam sim. O conteúdo é bom. O conteúdo é qualidade. Vai, ele vai. Vamos, 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 vamos. Não, é engraçado que é outro fica só olhando, né, cara. Em vez de ajudar, não. Se vire. Beleza, 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 beleza. Vamos lá, quero um pouquinho de ação nesse vídeo, hein. Mas eu acho que a gente vai ter que finalizar o vídeo sem ação nenhuma mesmo, hein. Ah, beleza. Aqui não tem nada, galera. Tá nada, 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 nada. Tá morto. Ó, isso aí, ó. Tá vendo? Eu vou bem na boa, cara. Eu meio que venço, enfim, na frente de pé mesmo. Tô nem aí, tipo, ah. Se tiver alguma coisa, eu mato. Então tá bom, que vai na frente. Aqui não tem nada. Tem que procurar recurso. E cadê a Gina, cara? Cadê? Ó. Nossa, a moeda tá atrás de mim, cara. Eu não consigo ver. Eu tô ficando miúpe. Tô ficando miúpe já. Cilindro aqui, eu tô cheio. Dá pra subir. Meu Deus do céu. Eu subi ali numa vontade. Numa vontade que vocês viram, né. Que eu quase dei de frente com o cara, mano. Mano do céu. Vai ter, vai ter aventura, sim. É, alguma coisa diferente nesse vídeo, cara. Além de somente medo. Somente nada, né. Porque tava meio paradão o vídeo. Mas, cara. Ele apareceu muito do nada, cara. Tem que ficar de olho, cara. Porque eles podem aparecer do nada aqui. Que susto, cara. Assustei do nada aqui. Cara, tem um cara lá em cima, mano. Eu sei que tem um cara lá em cima porque eu vi, né. Então. Cara, a gente tem que ir na maciota aqui, cara. Na maciota. Vou tentar subir e pegar aquele carinha desprevenido. Tinha um cara aqui em cima, mano. Não é possível que o cara tenha sumido assim do nada. Não, ele não sumiu. Vai, 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 vai. Ah, eu sabia. Esse foi. Mais um. Pra conta. Eu lembro que tinha mais, cara. Tinha um cara no chão. Tinha um cara no chão que eu lembro. Se o cara subir aqui, a gente sento asso também. Não tem problema. Lembro que o cara tava por aqui, mais ou menos, cara. Mano, cadê esse cara, mano? Cadê seu colega? Colega. Ah, achei. Só uma na cabecinha. Só pra ficar tranquilo. Opa. Ah, bendita. Onde? 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 Oxi. Cadê os caras? Ah. Ui. Esse já foi. Tá bom. Você falou me matar logo, mata. Então tá bom. Não vou ficar, né? Sendo legal com o cara aqui. A gente tá pegando o jeito de volta, galera. A gente tá pegando o jeito de volta. Vamos lá. Os caras aparecem muito, né? Tipo, do nada, cara. Eu vi a mulherzinha e não vi os caras, mano. Vamos descer. Olá. Uma mão. Nossa, cara. O cara ficou com o toque. Não, mas olha o bug, olha. Prestem bem atenção aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O cara tá com a mão amputada e um dedo. E aqui tá a mão inteira com os cinco dedos. Oh, Naughty Dog. Pelo amor de Deus, hein? Já tivemos um pouco aí de adrenalina no vídeo, galera. Vamos criar um arminha mais forte pra gente aqui. Carregar não tem como porque não tem munição. Opa. Pegar produtinhos aqui. Opa, dá pra fazer explosivo. Opa. O que que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer a coisa... Vou fazer essa aqui, cara. Essa bomba aqui. Eu gostei dela. Ela é boa. Ela explode bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na lavanderia. E a gente vai finalizar o vídeo, galera. A gente vai finalizar o vídeo e a gente dá continuidade no próximo vídeo. Como sempre, tá? Aqui a gente já veio. Não tinha nada. Já matei uma galera aqui. Eu molhei onde que a mocinha estava. Também aparentemente não tem nada. Aqui tem uma conveniência. Aqui também não tem nada. É tudo coisa de roupa, na verdade. Não é conveniência nenhuma. Então vamos sair aqui. E vamos pra onde? Esquerda ou direita? Eu acredito que seja pra cá. Nem tem sentido. É. A gente tem que estar na estação de rádio. TV, sei lá. Eu acho que é pra lá. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo primeiro. Se tem alguma coisa. Se não tiver, a gente já vai pra lá. A gente estava aqui já hoje. Não. Não. Aqui está fechado. É. Pode ser por cima. Pode ser por baixo. Tá? Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho de notificação também. Para ficar ligado nas novidades aqui do canal. Beleza? A gente vai dar continuidade nesse vídeo. Durante essa semana mesmo. Já lanço a mais uma parte aqui do nosso The Last of Us Parte 2. Beleza? Então, muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí 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 E aí